11 horas e 45 minutos, ok aí? Todo mundo preparado? 11 horas e 45 minutos, você que está aí do outro lado participando conosco, 3307-3951 e 3307-3952. Vem aqui comigo que eu quero conversar com a Amanda. Amanda, minha filha! A Amanda foi a ganhadora da promoção Sazon, que a gente colocou ontem aqui no programa. Amanda, vai dizendo o nome da criançada. Já está ligado o microfone. Catarina. Catarina. Levanta a mão, Catarina. Ah, é, Catarina. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. E a Aninha. E a Aninha. E esse aqui do buchinho? É, suspeita de ser o Andrezinho. Suspeita-se que seja o Andrezinho, né? São quatro. Essa é corajosa. Eu queria ter essa coragem. Eu não tenho coragem nem pra um, né? A pessoa rega, regona, né, Amanda? Não, peraí. Isso foi uma praga que a Priscila jogou em mim, né? Que teve onze filhos. Deus me perdoe, gente. Filho é sempre bem-vindo, mas onze não dá certo. É uma bênção, filhos. Não, filha é uma bênção. É, a gente, ó, o pessoal dando oportunidade. Adotiva. Que beleza. Bate aqui, então. Super, gente, já te vá. Puxa, que legal. Faz parte da família, né? É. Né? Tá tudo bem aí? Era tu que tava com o bocão aberto lá em cima da comida? Meu Deus. Como é que é participar da promoção Sazum, Amanda? É ótimo, a gente, é um prestígio, né? As crianças chegam em casa, mãe, tá pronta a comida? Tá, meu filho? Com Sazum. Com Sazum. Mãe, mãe, tá pronta a comida com amor? Tá, minha filha, olha aí a foto. É a Catarina, como é meu nome dela? E a Ana. E a Ana. A Catarina e a Ana morrendo de fome. Comida equilibrada, balanceada. Você vê aí que tem uma saladinha, é um franguinho. Ali é um franguinho o quê? Assado, frito, é peixe? Pessoa não enxerga de longe, né? E vê frango. Não é frango, é um tambaquinho. Porque quando a gente chega da escola, a gente vive com fome. Porque a mamãe, quando a gente sai de casa, eu e a mamãe, eu, o papai e o Gustavinho, quando a Ana fica sozinha com o Gustavinho, é ela que prepara a comida. E é boa a comida da Ana? É. Tu gosta da comida da Ana? A hora é agora pra falar. Vai, fala agora. A comida da Ana é boa? É. Graça. Tá vendo, Ana? O que que tu faz, Ana, pra eles comerem? O que que tu faz? Bom, eu faço um franguinho com arroz, também com Sazum. Com Sazum? Sazum verde pra frango, hein? Amanda, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui e trazido todo mundo. O marido tá junto, né? Não, o marido tá trabalhando. Hoje? Qual a gente? Né? Manda um beijo pro teu marido. Como é o nome do teu marido? Eduardo. Eduardo é? Essa Catarina vai ser jornalista, né, Catarina? Não? Tu vai ser o quê? Não sabe ainda, né? A gente ganha pouco financeiramente, mas a gente ganha muita consideração, muita felicidade, muita alegria. Isso é que importa, viu? Vamos confiar, confie. Obrigada, Amanda. Põe mais uma vez aí a foto da Catarina e da Ana com o bocão. Com o bocão. Um beijo pro Eduardo. Te amo, amor. Amor! Manda um beijo pro Carlinho, Amanda. Um beijo pro seu Carlinho. Seu xerido. Um beijo pro Carlinho e xerido. Olha o marido é seu mesmo. Não, só beijo pro Eduardo. Sai daí. Dona Jesus, mande um beijo pra dona Jesus agora, que é esposa do seu Carlinho. Dona Jesus, um beijo. Dona Jesus, um beijo. Pra todas as minhas mães. O Eduardo trabalha onde? Ele é marceneiro. Ele trabalha avulso. Trabalha avulso em casa com a profissão do Cristo. Isso é que importa. Exatamente. Tá dado o recado, hein? Tá dado o recado aí aqui a Catarina. Fala, Catarina, né? Essa Catarina. Tchau, Catarina. Tchau pra ti. Tchau, Aninha. Tchau, Gustavo. Tchau, pessoal. Tchau, Andrezinho, que ainda tá na barriguinha. Olha só, gente. São 11 horas e 50 minutos. Vamos trazer informações de Parintins. Põe a foto aqui pra mim. Pra você ver como o nosso clima tá uma loucura. Porque a gente tá acabando com o nosso mundo. A gente tá acabando com a terra. O ser humano é uma pessoa complicada. E essa troba d'água se formou agora há pouco em frente à cidade de Parintins. Chamou a atenção de todo mundo, da população de todo mundo. E a Maria do Brasil monitorou aí a situação que não causou nenhum risco a nenhuma embarcação. Ninguém teve prejuízo. Mas o fenômeno é conhecido como redemoinho. Você vê aí que a água... Isso é água ali, né, Dudu? Foi no rio, né? Foi bem no meio do rio. Você vê que a água tá ali subindo ali pro céu, né? Acabou entrando nesse redemoinho aí. E olha só que imagem que a gente traz pra você que tá aí do outro lado. Tadeu de Souza confirmou pra gente isso. Tá passando um barquinho bem aqui, ó. Meu irmão, será que esse ser humano se pelou de medo, não? Foi muito rápido. A formação, como sempre aqui na nossa cidade, né? Tá um sol lindo, daqui a pouco a coisa fecha. Vem uma tromba d'água. Foi muito rápido. A embarcação que tava ali no meio deve ter se tremido todinha. Mas graças a Deus não teve nenhum problema. Nada grave, só foi um susto. E que susto, viu? Porque tu tá nesse riozão aí. E vê o tempo fechando desse jeito. Esse negócio na tua direção. Vale a mim, Cristo. Ainda bem que não aconteceu nada de grave. São 11 horas e 51 minutos. Aproveitando aqui a carona de Parintins, a gente vai trazer informações lá da ilha com o Tadeu de Souza. A polícia prendeu mais dois envolvidos, dois homens envolvidos em arrombamentos de casas e lojas. E quem vai trazer os detalhes pra gente é o Tadeu de Souza. Coloca na tela, Tadeu. A polícia militar tirou de circulação, neste final de semana, aqui em Parintins, dois elementos que estavam praticando arrombamentos em residências e lojas da cidade. O primeiro a ser preso foi Eduardo Nascimento Silva, 19 anos. É este elemento que aparece nestas imagens, sendo conduzido até a carceragem na terceira delegacia interativa de Parintins. Ele foi preso por uma guarnição da PM ao comando do sargento Robson Maciel, que conversou com a reportagem. Foi da fonte procurada pelo cidadão, empresário, dono desse material, que foi feito um roubo na cadeia esta madrugada. Segundo a vítima, eles quebraram o telhado, pularam, entraram no comércio dele e furtaram esse material. O segundo elemento, Elias Moraes Ribeiro, 28 anos, foi preso horas depois, também pela guarnição do sargento Robson Maciel. O delegado adjunto de Parintins, Reinaldo Figueira, falou sobre a prisão dos dois elementos. Ambos foram flagranteados por furto qualificado, já foi feito todo o procedimento, né? E agora nós vamos encaminhá-los para o presídio, na qual eles responderão pelo crime que eles cometeram aqui na cidade de Parintins. Agora há pouco, eles foram ouvidos aqui na terceira delegacia interativa de Parintins e já baixaram para a unidade prisional. Polícia em Parintins, meu irmão, tu quer dormir no ponto? Polícia foi lá, catou os dois. Agora eu fico pensando a mãe, né? A família vendo os dois presos. Olha, acho que não tem coisa mais angustiante do que tu ver seu filho sendo levado para a penitenciária porque cometeu um crime. Coisa mais desesperadora, angustiante, porque eu já vi numa delegacia que a gente foi fazer a cobertura aí de uma fuga, uma das fugas do complexo penitenciário ali, Anísio Jobim, e tinha uma mãe lá que o filho tinha sido preso. É um desespero. Eu acho que se essas pessoas tivessem um pouquinho de amor próprio, não se diga, né? Porque se tivesse amor próprio, não se metia aí nessa criminalidade. Mas um pouquinho de amor, consideração pela família, não se metia nessa briga toda, nessa confusão que ela roubar, assaltar as coisas dos outros, entrar na residência das pessoas, levar o que não lhe pertence, entrar no comércio das pessoas que estão ali trabalhando com tanta dificuldade para poder se sustentar, sustentar a família, às vezes pagar o salário ali dos seus empregados e aí vem um cabra desse e leva tudo, né? A polícia está fazendo o trabalho dela, a família tem que fazer o trabalho dela também. A família também tem que estar atuante, tem que estar perto para evitar que essas pessoas, que esses aí hoje, que hoje são maiores, né, foram menores um dia, foram crianças, ninguém nasce adulto, o criminoso não nasce adulto. É importante dizer isso para você que tem do outro lado. Quando o homem é preso com 30, 20, 25 anos, ele foi um jovem e que se meteu na criminalidade desde cedo. Porque ninguém que está cursando a escola, fazendo ensino fundamental, ensino médio, vai do nada destrambelhar a cabeça e entrar no mundo do crime com a possibilidade de estudar, terminar uma faculdade e tudo. Então tudo isso a gente traz para você que está aí do outro lado, para refletir isso, para discutir isso e principalmente tentar puxar um pouco a consciência desse pessoal que está metido na criminalidade. Porque para esses dois aqui, agora vai receber visita da família só no fim de semana aí, quando tiver o horário da visita. É uma tristeza. 11 horas e 55 minutos, mais uma notícia do interior, dessa vez de Eiru Neté. Um homem foi preso, acusado de matar a companheira. Olhe você essa notícia que a gente traz. Ela estava grávida de dois meses. Coloca a reportagem na tela. O encanador José Anderson de Souza matou a companheira Márcia Xavier de Lima com um golpe de faca. Segundo a polícia, o homem chegou à casa dele bêbado e discutiu com a companheira. Durante a briga, ele a golpeou com uma faca no pescoço. E testemunhas informaram que ele também ameaçou a mãe dele. Depois do crime, José Anderson fugiu do local em uma moto com a ajuda de um amigo. Anderson já tinha sido preso recentemente por violência doméstica e respondia em liberdade. O encanador foi autuado em flagrante por feminicídio e está preso à disposição da justiça. Uma pessoa problemática. Um cara que já tem passagem na polícia, que já ameaçou a mulher, já havia ameaçado a mulher em outra situação, já que já respondia a um processo por violência doméstica e chegou a acusar. Meu irmão, o cara que ameaça a própria mãe é um cara realmente que precisa ser estudado, né? Eu acho que o cara chegar a ameaçar a própria mãe, que deve ter saído aí na defesa da mulher, porque afinal de contas ele estava tirando uma vida, é um cara que precisa de ajuda, sabe? O cara precisa de tratamento psiquiátrico, sabe? Alguma coisa assim. Porque é muita cachaça na cabeça da pessoa para a pessoa pirar o cabeção desse jeito. Está aqui a faca. Infelizmente, foi com essa faca aqui que ele tirou a vida da Márcia e do bebê de dois, do feto de dois meses que a Márcia carregava. Agora, a gente alerta aqui mais uma vez, a gente chama a atenção para você mulher, né? Para você que está aí convivendo com um cara que está gritando muito, está falando palavrão, que chega em casa meio valente, né? Esse cara vai dar problema para você. Sabe o que é melhor você fazer? Pega os paninhos, põe num saquinho e ó, pica tua mula. Porque não vale a pena, você quando vai se juntar com alguém, você quando vai começar um relacionamento com alguém, esse relacionamento tem que ser construtivo e não destrutivo. Então, não tem dinheiro, você de repente, ah, mas ele é o pai dos meus filhos e daí ele vai continuar sendo o pai dos teus filhos. Você não é parente não, casou não quer dizer que vai morrer com aquela pessoa não. Então, pega teus paninhos e vai-te embora. Porque ficar numa situação como a Márcia ficou, com um cabra que já tinha histórico de violência doméstica, e aí ela ficou até o final, insistiu no relacionamento e agora está morta e enterrada. E ele está vivo, né? Vai ser preso, vai, é crime hediondo, cometer um crime hediondo, vai demorar para sair da cadeia, mas ele vai sair da cadeia um dia. Para ela, a vida acabou, para ele, ele ainda está vivendo. Então, é importante sair desse, 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 desse círculo, né? É importante sair dessa vida em que de repente a gente se coloca sem querer, porque ninguém é obrigado a conhecer a pessoa, a gente conhece. Robson Teixeira está em casa, mora de assistir no programa e ele sempre diz para mim, amor, a gente ainda está se conhecendo. A gente passa uma vida inteira, a gente vai passar uma vida inteira ainda se conhecendo. E é verdade, a gente às vezes não conhece o pai e a mãe, pai e a mãe às vezes dá aí umas ratadas que a gente fica se perdoando. Perguntando, mas como que pode fazer isso, né? Como que pode? Mais a mãe do que o pai, tá, pai? Mais a mãe do que o pai, viu, dona Conceição? Como é que pode fazer uma coisa dessa? E a gente se assusta e não acredita que seja capaz? Imagina um homem que não faz parte da tua família, que não carrega o teu sangue e que tá ali agressivo, querendo gritar, querendo brigar. Ah, faça-me um favor, ninguém tem direito de brigar e de gritar com ninguém. Ninguém tem essa autoridade de gritar com ninguém, nem de brigar, nem de agredir, nem nada. Então, sai dessa vida que essa vida não te pertence, minha filha. Fuja desse barco, que esse barco tá afundando, né? Infelizmente, essa notícia que a gente traz aí, e a nossa legislação cada vez vai ficando mais rigorosa, né? Nossa legislação vai obrigando cada vez mais a esses homens que agridem suas mulheres, que cometem essa violência doméstica, Pessoas que são aí, que têm esse preconceito de gênero, preconceito contra a mulher e acabam agredindo a mulher e acabam matando a mulher. Feminicídio, crime hediondo, aprovado no dia 8 de março de 2015 pela presidenta da República, Dilma Rousseff. Faz parte do nosso Código Penal e se tu vai lá e mata a mulher, tu vai pagar. Mas é bom, é que não mate, é bom é que tu saia dessa vida antes que esse fim seja trágico, como infelizmente aconteceu com a Márcia. Eu acho que esse cara faz a sobrancelha, viu? Eu tô aqui numa dúvida danada, viu? Ele tá com a sobrancelha muito fina, assim, cara. Anderson, nosso querido pequerruxo Anderson Tavares tá aqui, dizendo que ninguém é dono de ninguém. Me segue, Carlinhos, me segue, me segue, meu Jesus. Cadê o microfone? Um cheiro estranho aqui, cadê o microfone? Um cheiro forte disso. O que foi? Morreu algum bicho? É uma mucura que tá escondida por aí. Dá um close, dá um close na meia listrada do Anderson. Baixa essa câmera. Vai lá, meu filho, baixa. Presta atenção. Mano, o que é isso? Pega um... Olha ali, olha ali, olha ali. Ei, ei, olha ali, olha ali. Essa meia tá lavada, meu cara, meu forte. Deixa eu ver aqui. Ei, menino! Não, não tá fedido, não. Dove, ele tá dizendo que... Olha, eu fiz um ato de coragem agora, né? Porque se a pessoa desmaia, o Amaral nem tá aqui pra terminar o programa. Tá cheiroso o sapato dele. Você é limpinho, né, meu filho? Mas tu joga coro de sangue, de... Coro de quê, meu filho? Jacaré, filha. Isso é coro de jacaré? Não, mas é coro de nada, isso é sintético, acaba com essa estreia. E essa meia listrada, assim, é estilo, né? É estilo hoje. É um estilo. Tudo é listrado, tudo é bonito agora. Tudo é bonito? É cor... Ei, eu não vou dizer isso, não. Tá próximo. Ah, o pessoal tá dizendo que é coro de touro. É, não. Eu não sei. Uma ameaça foi detectada. É ele, a ameaça é o chulé dele, que não tem, viu, minha gente? É importante eu esclarecer isso aqui pra você. Não tem chulé aqui. O negócio aqui é limpinho, tá? Ele é pequenininho, mas ele é limpinho. Vem com essa história, não. Vamos lá. O que que vem agora aí, diretor? Com o ser humano até... Ah, sim! Pois é, né? Eu vou guardar o microfone aqui. Pessoal, no dia de folga. Dia de folga é assim, a gente tira o sapato, né? Descansa, né, Andersonzito? Mas o Anderson foi lá. Eu fui lá com o ônibus e posso dizer que ninguém é de ninguém, né, Anderson? É isso aí mesmo. A gente sabe disso. Quem já terminou a coisa, já sabe disso. Vamos lá. Doze horas e dois minutos. Você que tá aí do outro lado. Boa tarde nesse feriado. Estamos aqui com o programa da Comunidade. Tá tendo muita informação pra você. E você que tá aí do outro lado pode participar conosco também pelo nosso WhatsApp. 981163529. Esse é o nosso telefone pra contato, pra você mandar aquela mensagem, aquela foto, aquele vídeo, aquela mensagem de voz. E aí, pessoal? Tô aqui no feriado acompanhando o programa da Comunidade. Pode mandar que a gente tá aqui esperando você. Olha ali a redação funcionando. Dá um oi. Corta lá, corta lá, corta. Volta aí, Gisele. Dá um oi, Jefferson. Dá um oi aí, Jefferson. A redação tá funcionando. O que é que é, hein? Olha, eu vou lá com o Jefferson. Vou lá com o Jefferson dar um oi. Mas antes de eu dar um oi pro Jefferson, eu vou dar uma dica. Vem aqui comigo. Vem. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda ajuda a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3 da Divicon Pharma, experimente esse aqui. O ômega 3 da Divicon Pharma, você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. E você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Dá o horário aqui na tela, diretor, são 12h04. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, a gente vai pro rápido intervalo e daqui a pouquinho no próximo bloco. Olha essa história, minha gente. O cara foi assaltar um mototaxista e morreu de overdose. Essa é a suspeita. É já, já, depois do intervalo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto